Música Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Senhoras e senhores, era pra sair outro vídeo hoje, mas o Iron Master acabou de lançar o novo rap da Alice Angel de Band of the Income Machine Vocês sabem que uma das grandes séries, uma das grandes nomes aqui do nosso canalzão é o Band of the Income Machine Então senhoras e senhores, vamos reagir, eu já tinha desmontado todo o setup de luz, mas eu vi que saiu o rap e eu não posso deixar de reagir Porque esses raps do Iron Master, não só o cara é dublador, o cara faz rap, o cara é top Então já passa no canal dele e antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, mas não no meu vídeo, mas no vídeo dele rapaziada Ó, o link tá aqui embaixo na descrição, galera, semana de enrolações, 3, 2, 1, FOMOS! Voz, Orfale, nossa! Vai contar a história da Alice, ok, da Alice Letra, Papyrus da Batata Beat, Mix, ah, o Iron Master Cara, eu queria conhecer o Iron Master, eu vou dar um jeito de conhecer o Iron Master, é mesmo, vou fazer um podcast com ele Edição Yuma Esse estúdio está perto da morte Aqueles que são covardes São apenas fantásticos Estava tão animada pra trabalhar com o Dewey Dream Uma oportunidade como nunca surgiu Estava combinado para começar Mas aquela alegria logo iria acabar Fui substituída Eu fui traída Tudo o que disseram Era só uma mentira Você perdeu Logo depois Quando o Harry desenhista se foi Jolene está louco Diz que eu tenho certeza O que foi isso? Pra onde foi a minha beleza? Vou ter de novo o que é meu Não importa se estou machucando Eu vou voltar Como um anjo Incrível Pra todos Caraca Você é perfeito Logo eu vou ser Perfeita de novo Esse é o estúdio que você deixou Pra apodrecer Não tenho medo do demônio Ele só quer você Vamos falar de negócios Eu sei que você quer me ver Você vai trabalhar Harry, meu garoto Venha para o ano a andar Colete as peças que eu pedi Sinceramente, não dá pra fugir Quanto mais você demora Mais pode se preocupar Cuidado, não faça o anjo esperar Vou ter de novo o que é meu Não importa se estou machucando Eu vou voltar Como um anjo Incrível Pra todos Espera mais um pouco Logo eu vou ser Perfeita de novo Escolhe, vá andando Prefere, demônio ou longe Não importa o que escolher Você vai morrer Seu amigo Estava comigo Eu melhorei Tão impressionante Já imaginou Caraca, velho Gente, ajudou Agora é só ver tomar Um pouco do seu sangue A peça que faltava Desse infinito Quebra a cabeça Eu vou fazer de tudo Pra eu voltar A ser perfeita Caraca Não importa se estou machucando Eu vou voltar Como um anjo Incrível Pra todos Espera mais um pouco Logo eu vou ser Perfeita de novo Senhoras e senhores Meu Deus do céu, cara Isso foi perfeito Cara Vamos lá Vocês sabem Alice Angel Teve duas dubladoras A primeira Suzy Campbell A primeira foi a Suzy Campbell E teve a Alison Pando E bom A primeira foi demitida Ela não aceitou nada bem E aí ela foi pra máquina de tinta Primeiro ela apareceu Como um monstro de tinta Depois ela tentou de novo Fazer o negócio da máquina de tinta E ela voltou Como a Alice Angel Né cara Então esse rap Ele vai falar justamente disso Cara Dessa questão extraordinária Dessa questão Do capítulo Doi Três Do capítulo três Do capítulo mais longo De toda a franquia De Band and Ink Machine E é claro que Gente Isso é muito interessante Porque Ele narrou Toda a trajetória Do episódio De uma maneira genial E ao mesmo tempo Contou a história De origem Barra origem Da Alice Angel Que é uma personagem Fantástica Galera Então é isso Eu tô vendo aqui Senhoras e senhores Eu tô vendo aqui Eu vou ouvir de novo Mas aparentemente Sai o rap do Band também Então Vamos mais uma vez aqui Pra ele rodar Cara Achei muito legal De verdade Então Mais uma vez Cara Que que é isso Cara O cara tá mandando Muito bem Tá valendo tudo Que eu gosto Cara Band Ele fez também Do Ben 10 Que esse filme Chega a fazer react E também Five Nights at Freddy's Senhoras e senhores Vamos mais uma vez Aqui senhores Ok Mano Que da hora Cara Como é que ele será Todo esse cenário Tá muito bem elaborado Meu Deus do céu Esse estúdio Está perto Da morte Aqueles que são Covardes São apenas Fantoses Mano Tô falando Dá uma pausinha Desculpa Mas Mano É justamente isso A primeira parte Que ela aparece No capítulo 3 É justamente Aquele vidro Que aparece ela E ela conversa Com você Contando toda a história Trágica Que ela viveu Estava combinado Para começar Mas aquela alegria Logo iria amar Fui substituída Eu fui traída Tudo o que disseram Era só uma mentira Você perdeu Logo depois Quando Harry desenhista Se foi É Mano Pra onde sou Pra onde foi A minha beleza Vou ter de novo Do que é meu Não importa se estou machucando Eu vou voltar Como um anjo Nossa Cara Que legal Mano Logo eu vou ser Perfeita de novo Esse é o estúdio Que você deixou Pra apodrecer Não tenho medo Do demônio Ele só quer você Vamos falar de negócios Eu sei que você quer Beber Você vai trabalhar Harry meu garoto Venha para o No Nossa Cara Ó Eu vou dar umas pausinhas Desculpa Se vocês estão curtindo a música Mas é justamente isso Ela tá Esse rap Tá contando Totalmente A trajetória Que tem No capítulo 3 De Banded Da Ink Machine Cara E é da hora É da hora demais Mas eu não sei Eu acho que é o 3 mesmo Né É o 3 Ou é o 4 Capítulo 1 A gente tá lá No primeiro episódio Primeiro Estúdio Capítulo 2 A gente já desceu Um pouco A gente caiu Ok É o da música O capítulo 3 É esse daí Da Alice Angel Que tem o elevador Né É esse É que tem o elevador Que a gente cai E no capítulo Nossa É verdade É capítulo 3 e 4 Mais ou menos Vamos aí Mano Quando eu gosto Eu já tento decorar Na hora Eu gosto É Ai É É Eu já consigo É É Tão impressionante Já imaginou Quem te ajudou Agora é só quer tomar Um pouco do seu sangue A peça que faltava Neste infinito Quebra a cabeça Eu vou fazer de tudo Pra eu voltar a ser perfeita Vou ter de volta o que é meu Não importa se estou machucando Eu vou voltar como um anjo Incrível pra todos Espere mais um pouco Logo eu vou ser Perfeita de novo Cara Ficou muito irado gente Parabéns Mano 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 Fala sério né cara Família Família Tô vendo que saiu o rap do band Ali também Senhoras e senhores Será que hoje é o dia do react? Galera Muito obrigado Muito obrigado por você que assistiu esse react aqui De verdade Cara Ele tá contando a narrativa na verdade do episódio 3 Do capítulo 3 Do capítulo 4 Juntos Porque o Boris O Frankenstein Boris O Boris mutante Vamos botar assim Ele só aparece no final do capítulo 4 Quando a gente vai nas catacumbas cada vez mais Do Joey Drew Studios E a gente acaba encontrando o parque de diversões né cara É uma história bem interessante Se vocês quiserem que eu trago a história pra vocês Já sabe Aqui embaixo o seu joinha Gente Passa no canal do Iron Master Deixa lá o seu comentário Deixa lá o que você mais gostou Eu adorei o rap A batida tá perfeita Tem muito a ver Eu achei que essa pegada melancólica né Que ele passou no beat também É muito importante né cara E a interpretação da voz Que é a Orfalle Espetacular Eu adorei Tá muito bom Galera Muito obrigado pra você Mais um react Um beijo pra vocês A gente se vê na outra oportunidade Valeu E fui Aliás Fé em Deus Valeu e fui Tchau Tchau